Eu defendi, e todos os vereadores aqui sabem disso, porque me apoiaram por unanimidade, uma causa chamada diabetes, uma doença que mata 48% dos brasileiros hoje, a mais silenciosa do mundo. E pelo centro diabético, pelo Elias Vaz, que mesmo sendo opositor de Marconi Peril, ele aceitou ir lá em meu nome, porque eu jamais iria, com a doutora Cristina, com o Salmo Pereira e com a presidência da TJ, para ver se ele aceitaria ser parceiro do projeto meu, ao contrário do que o Elias não fez, embora tivesse prometido. Então, para mim não há de...